O que é o presidente? O que é meu que tem vergonha, ainda vou ter um flã, um artista, qualquer alguém pode abandonar a festa desse VMA, você fala de MC Prego Ness, então, como MC Prego Prego? Abandona as festas, como as festas, que tem competência, como é a nossa festa, é que a festa de artista não é qualquer artista, como é a nossa festa, é só para nós, nós terá quem nós crê, nós terá nossos artistas, nós flãs, uma festa para se lembrar da música de Cabo Verde, sabe de plano, sabe de plano, por favor, que senhora é mais um hipócrita, que também é mais um hipócrita, que também é muito mais um hipócrita, fala sobre CVMA, CVMA, sempre faz um coisa, nós é grande farsa, nós é grande efeito, amor, o que é que é? É um prêmio de música de Cabo Verde, que é um prêmio de música de Cabo Verde, amor, o nosso prêmio, o nosso que é ser injusto, é que é um celebração para o artista, o nosso da celebra, o nosso conhece, 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 o Para um Calverdeano, capaz de ser representado para o Tugaron. Durante a gala, um artista nomeado abandonou o recinto. Eu me pretexto, pois não viu ganhar um dos prêmios ou uma nomeação, uma das categorias em que ele estava nomeado. É um acontecimento inérito do Calverde Music Awards. Que comentários têm a fazer sobre este acontecimento? Eu não tenho nada a comentar. Qualquer pessoa é livre de sair da gala no momento em que quiser sair. E eu penso que aqui é perguntar a um artista porquê que ele saiu. Eu diria que, acima de tudo, o que nós queremos passar com os Calverde Music Awards, e se é o contexto geral deste evento, é que este evento é muito mais do que uma competição. A competição é aqui algo completamente secundário. Este evento é um evento de engrandecimento da música no seu todo. É um engrandecimento dos artistas. É dar palco, mediatismo, voz e glamour e beleza à música de Cabo Verde. E, portanto, não há aqui nem vencedores nem vencidos, porque algum este ano não leva um troféu para casa. Não quero dizer que não leve no ano seguinte. E, portanto, eu penso que, acima de tudo, os artistas têm que encarar isto como uma grande festa, que é para eles. É para lhes dizer obrigada por fazerem música. É para engrandecer a música no seu todo. E, no fim, para terem fair play uns com os outros, seja quem for que leve o troféu para casa. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai, velho. Não vai. Então, vamos ver. Obrigado.